Sentiu saudade das grandes festas de São João? Então partiu Shopping da Bahia! Promoção São João da Bahia SDB! Ingressos com super descontos pra você! Forró do Lago, Piu-Piu, Forró do Bosque, Forró do Bongo, Forrozinho do Bailinho, Rasta Pecha, Zin e Nossa Vila! Mil reais em compras mais duzentos e cinquenta reais vale um acesso prêmio! Quinhentos reais em compras mais cinquenta reais vale um VIP! Você ainda concorre a vinte hospedagens em Sao Ipe e curte o Arraiá SDB! E aí